Olá a todos do canal Hot Notícias, muito bem galera, vamos falar aqui nesse vídeo de BBB 2019 e a sua estreia né, a sua estreia O que falar dessa estreia galera, já vamos saber da Tícia a opinião dela e nesse primeiro dia tivemos aí um paredão surpresa Nós antecipamos aqui ontem que provavelmente seria um paredão surpresa, a Tícia acertou ali em cheio né, e 14 participantes foram paredão Mas a estreia foi um tanto quanto... Bom, deixa a Tícia falar aqui, mas antes, deixa o seu like pro vídeo, se inscreve no canal Mais de 80% das pessoas se esquecem de se inscrever no canal, então já se inscreve, não se esquece Vamos agora a Tiziane, que ela vai dizer aqui o que ela achou dessa estreia Olha Rod, eu achei a estreia muito chata É, isso mesmo, chata Eu espero realmente que com o passar dos dias melhore, mas a estreia pra mim foi monótona, chata, sem graça Eu achei as pessoas meio forçadas, não sei, tinha gente querendo forçar um bom humor, uma alegria Não sei, não gostei muito, a minha primeira impressão não foi nada boa, mas eu espero que com o decorrer dos dias Aconteça alguma polêmica, algo que movimente esse jogo aí, que na minha opinião, tá monótono Algum participante te chamou atenção especial, Tiz? A Hannah, eu achei ela extremamente chata O Dan Ray, eu gostei muito dele, achei que ele tem um astral legal Mas esses dois, assim, que me chamaram a atenção Ok, tudo bem, então, né? Bom, eu vou compartilhar um pouco dessa opinião, né? Principalmente em relação à estreia, foi uma estreia parada O próprio Thiago Leif estava, assim, um pouco sem palavras, né? Ele que realmente tem um jogo de cintura bem legal Eu lembro quando ele voltou do comercial, ele voltou um pouco mais animado, né? Porque naquela primeira fase ali, ele estava um pouco limitado O Thiago Leif tem um talento muito grande para apresentar E é como se não tivesse muito que sugar os participantes naquele momento Embora, vamos colocar da seguinte forma, gente Nem sempre a primeira impressão é a que fica, né? Então vamos deixar o BBB correr, né? A coisa deslanchar, para ver aí, de fato, quem é quem O que eles podem nos proporcionar Mas eu também concordo com a Tia Realmente a estreia foi chata a palavra essa Foi monótona, foi, diria, xuxa, né? Nossa opinião aqui Vocês podem concordar com a gente ou não Inclusive o Ibope também não foi muito bom Foi um dos piores dos últimos anos Se não me engano, o pior, né? Acho, de todos os BBBs aí Enfim, um dos piores, enfim Mas o que acontece, galera? Além dessa estreia monótona, né? Onde esperávamos um pouco mais dos participantes aí No geral, né? Tivemos aí um paredão surpresa Surpresa 14 pessoas vão paredão O que acontece é o seguinte, galera Teve uma prova E dois já foram beneficiados Com a imunidade Que foi o Danley e o Gustavo, ok? Eles fizeram uma prova ali no labirinto e tal Conseguiram aí vencer a prova Na verdade, eles chegaram em segundo Mas como os primeiros colocados ali tiveram Um certo benefício Por ter arrebentado ali a corda Uma espécie de corda ali Que prendia os dois O Danley e o Gustavo Acabaram ficando com a primeira colocação, ok? E isso foi comunicado um pouco depois Pelo próprio Tiago Leif E agora O que vai acontecer é o seguinte Teremos hoje uma prova De imunidade, tá certo? Na data de hoje Uma prova de imunidade No qual mais um participante Será aí colocado Para fora desse paredão E sobraram 14 Desses 14 O menos votado Exatamente O menos votado Porque é um paredão do bem, né? Pelo que entendemos ontem Esse que será o menos popular Irá ser eliminado Na próxima semana E durante essa semana Vamos colocar aqui Uma enquete Onde poderemos ver os participantes Mais queridos por todos E os menos, né? Portanto, o menor Provavelmente será eliminado Vamos aguardar um pouco Embora cedo ainda Para podermos ter Uma ideia melhor Mas é isso que faremos Nesta semana Colocamos ontem Um vídeo também, né? Falando da casa Realmente está bastante colorida Realmente a casa está muito bonita Vamos ter aí Um painel Informando as estalecas Teremos também um painel O mesmo painel Informando a quantidade de água Que foi gasta Pelos participantes do Big Brother Caso essa água acabe E o fato que também chamou a atenção Foi o Dan Leigh, né? Numa conversa dentro da casa Foi perguntado Se todo mundo ali era casado E ele ficou ali quietinho Não é casado Mas ele namora, né? Ele ficou ali quietinho E no vídeo Ele contando uma história Falou que tinha feito Uma viagem Com uma ex-namorada E essa mesma viagem Foi paga com o dinheiro Que ele vendia picolé Enfim E ele citou ali Ex-namorada Ficou a dúvida no ar Ele está se referindo A atual namorada Colocando como ex Ou de fato Seria uma ex-namorada Aí fica Um questionamento Mas a impressão que deu É que ele quer ficar Meio que quietinho ali Não está muito afim De falar que está namorando Ou não Isso Nós vamos observar Com os dias E a namorada dele Aqui fora Disse Que estaria muito segura Que também é bonita Que ela confia no sentimento dele Bom, vamos aguardar aí Para termos certeza Se realmente é isso Ou se nós estamos enganados Também podemos destacar aqui A Paula, né Que tem como animal de estimação Um porquinho E talvez já surja O primeiro casal aí Do BBB 2019 Uma vez que ela falou Que ao chegar na casa E formar dupla com o Alan E por ele ter aquele cabelinho Ele meio de surfista Aquele jeitinho meio Não, não, não É mais ou menos o jeito dela O perfil dela provavelmente E ela já se mostrou ali De certa forma interessada Embora tenha falado Apenas que estava comentando Mas ficou meio que claro No sorriso dela Que ela já demonstrou Um interesse Então provavelmente Será o primeiro casal Vamos aguardar um pouco E é isso, gente Foi o que pudemos Passar para vocês aqui Realmente não tem muita coisa Que falar A noite toda rolou E não rolou Nada assim de mais Então por hora É isso E a expectativa A Tice daqui para frente É que melhore, né É, eu espero que melhore Eu acho que eles perderam Um pouco a mão Ficaram fazendo Muita surpresa Mas sinceramente Na minha opinião A toa Porque eu não vi Nada de mais É, isso aí A Tice realmente Não alivia o pé Eu já falei Que ela põe o pé No acelerador Não quer nem saber Mas ela de certa forma Tem razão As coisas realmente Ontem foram bem Xoxas A palavra seria Você concorda com a gente Ou não Vamos aguardar Os próximos dias Eu tenho certeza Que as coisas Ficarão bem mais animadas Deixa aqui seu like Se inscreve no canal Não se esquece Porque aqui vamos contar Tudo do BBB 2019 No canal Hot Notícias No canal Hot Notícias